É complicado alguém me entender Por isso sempre digo que estou bem A ansiedade já me dominou E isso eu não desejo a ninguém Seus julgamentos machucam demais Então pense antes de falar Será que você se sentiria bem Se você estivesse no meu lugar Não aguento mais Tem que olhar pra trás E ver todo mundo rir Não aguento mais Por quanto tempo vou ter que mentir Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e isso dói demais A baixa autoestima acabando com a minha vida Por quanto tempo vou ter que aguentar Acho que não sei mais o que é sorrir E por fora sempre finjo que não tenho nada Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e isso dói demais A baixa autoestima acabando com a minha vida Por quanto tempo vou ter que aguentar Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e isso dói demais A baixa autoestima acabando com a minha vida A baixa autoestima acabando com a minha vida Por quanto tempo vou ter que aguentar Acho que não sei mais o que é sorrir E por fora sempre finjo que não tenho nada Olho no espelho e me sinto feio Me sinto feio e isso dói demais É isso